Do 5 New Ways Banda do 5 Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É invertimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Banda do 5 De cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É invertimento, com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê perdiu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Mexi o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Manda The Five Manda The Five Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda é tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho Me ensina Me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Maria leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Você tá fudido Vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Devive-me Devive-me Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Manda The Five Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que tava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que tava escrito Que tava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Foi só você Foi só você Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Banda The Five Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai me explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Banda The Five Divo pra uma lutıllar Viral Avatar V-V-V-V V-V-V-V-V-V H каждый combate bao Aluno Mal Mal M Obrigado.